. 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 O que o Van Dijk tava fazendo ali? Me explica. O que o Van Dijk tava fazendo ali? Aí depois o cara dá um bicudão pra frente. Não tem zagueiro? O que eu faço? Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Ai, não deu. Boa aí, Nego, 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 Nego. Ó, vamos soltar aquela musiquinha, já que a gente tá no PC, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês, ó. É isso. Vamos, molecada. Jogamos... Essa aqui a gente tá bem. Tem um filme que é uma... É muito louco. Que é um filme... Opa! Meio que biográfico. Biográfico. Olha, vai que tá. Ah, galera. Ah, galera. Me respeita. Beleza. Vamos tentar jogar mais uma partidinha aqui? Vocês topam? Vambora, vambora, vambora. A galera tá postando em massa. Então vamos aproveitar e já vamos começar a próxima partida. Eu nem vi o elenco dele. Passou muito rápido. Mas eu acho que é forte. Eu vi umas cartinhas pretas. Tentar ganhar espaço. Ô, Ronaldo. Eu tava impedido. Não tava? Nossa. Eu toquei pro Neymar porque tava impedido e chutei na pressa. Tá bom. Tá bom. Se você quer me dar esse gol, aceita. Tá ligado? Que gol de graça, velho. De graça. Vambora. Tá ligado? Mbappé na bola. Corre, amigo. Corre. Boa. 2x0. Tamo como? Tamo voando, pai. É isso. 2x0. Ah, não. Eu toquei errado. Não, toquei certo. Toquei certo. Não, toquei errado. Toquei errado. Não. Ah, me respeita. Não. Ô, você me respeita, pai. Aqui é o Alisson. Você quer dar de coberturinha no Alisson? Perdendo de 2x0. Aí é falta de respeito, hein, meu irmão. O Wandaik é brabo. Vai, Wandaik. Vai, Piquet. Piquet é brabo também. De bala é brabo. Todo mundo é brabo. Eu sou brabo. Ele vai tentando. 85. Se eu tomar essa, ainda estamos de boa porque tá 2x1. Tiramos e ganhamos. Aí ganhamos. Aí é... Risadinha, né? É ousadia e alegria. E aí a gente jogou... Você tá ligado que a gente jogou na moral, né? A gente não ficou de palhaçada. Ganhamos, molecada. É isso. Ô, o Wandaik foi eleito melhor da partida. Duas partidas seguidas com vitória foi boa. Vamos pra terceira e última partida? Ah, mano. Depois de duas vitórias seguidas, a galera tá botando... Lembrando que é online, tá, galera? A galera tá botando fé agora. Vamos lá. Nem vi o time do cara. Passa muito rápido, velho. Não conseguiu nem ver. Eu devia ter visto se o Messi já tava bem, né? Ai, eu apertei o botão sem querer. Botei uma galera cansada, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Griezmann no lugar do Cris. Polêmico? Polêmico. Mas é o que tem. E colocar o Eriksen no lugar de bala. Tá muito cansado. Depois eu troco o... O... O Modric também. Puxou pra dentro. Driblou muito bem. Tocou melhor ainda. Piquet tava na bola. Boa, Piquet. Tirou de qualquer jeito. Hum, toque sensacional. Nossa, ele errou. Eu juro que eu achei que isso ia ser gol. Como você erra um gol desse, velho? Nossa, que toque foi esse, Alisson? Tomei. Claro que eu tomei. Aí foi burrice, né? Meu amigo, tá difícil aí, hein? Boa, Ney. Nego, Ney, Nego, Ney, Nego, Ney. Ah, isso é vermelho. Isso é vermelho pra caraca. É muito vermelho. Não, não é pouco. É muito vermelho isso. É muito vermelho. Nossa, que coisa de imbecil, velho. Que coisa... Eu odeio quando o cara faz isso. Olha o Nego aí. Que bolão no Griezmann. Que visão de bola. Que gol. Ah! Não podia ter perdido, Griezmann. Aí você me tirou, Griezmann. Caralho. Que bola no Ney. Calma, pai. Calma que eu tô aqui. Respeita. Beleza que essa bola... Beleza que essa bola passou. É, DLS. É, DLS. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido essa bola ter passado. Mano, como o Kantei conseguiu dar esse toque pro Neymar? E como o Neymar conseguiu dominar essa bola? Você me explica. Acabou. Perder. Acontece. Nas melhores famílias. Ah, velho. Zoado, zoado, zoado. Vai, tu me dê essa força aí. Obrigado mesmo a todo mundo que participou. Tamo junto, mano. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.